O meu coração tem medo, se eu peço em meus caminhos Não vou conseguir me acostumar Vou morrer, a demoração de um beijo Vou ficar aqui comigo, sem o tempo não vou trabalhar Minha saudade ficou, meu amor Vou ficar aqui comigo, sem o tempo não vou trabalhar Minha saudade ficou, meu amor O meu coração tem medo, se eu peço em meus caminhos Não vou conseguir me acostumar Vou ficar aqui comigo, sem o tempo não vou trabalhar Minha saudade ficou, meu amor